Música Será que a gente pode conversar? Então, eu vou dar uma conferida nos docinhos, ok? Valeu! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem! Fui eu que te sugeri, eu dar mais torno, como você já fez uns trabalhos na academia, já conhece alguns alunos, né? Bom, tô me amarrando, Joaninha, valeu pela indicação aí. Ah, que isso! Então, Mariana, eu queria te pedir desculpa. Desculpa? Ah, por que, Luciano? A gente nem brigou. Pois é, você lembra quando eu te acusei de ter colocado alguma coisa na minha bebida? Lembro, claro. Sua festa de despedida lá em casa, né? Lembro também que eu fiquei super magoada com vocês de ter pensado que eu seria capaz de fazer uma coisa dessa. Pois é, eu descobri que a Viridiana colocou um calmante. Desculpa. É, Luciano, você tem certeza disso? Tem, o Caio me contou. Aliás, foi ele que arrumou. Caio? Ah, não. Ah, não, mas tinha que ter o dedinho podre daquele garoto no meio dessa história mesmo. Dessa vez ele me paga. Não precisa, não precisa, não precisa. Posso falar com você? Comigo? Tenho certeza. Eu achei que você tinha me mandado nunca mais falar com você. Olha só, eu quero saber direitinho que história foi essa de refrigerante batizado na festa do Luciano. Mariana, o que quer resolver o rever ao Boa agora? Vai falar com a Viridiana, você tá na conta dela. O quê? Mas foi você que arrumou o remédio, pai. Naquela época a gente ainda tá pro namorando. Você nem pra me defender da acusação do Luciano, velho. Mariana, não tô entendendo qual é a tua. Uma hora é pra te defender, outra hora é pra te esquecer. O que você quer comigo, hein? Eu quero. Você não sabe, né? Mas eu sei. Acho que você gostou, né? Isso é pra você nunca mais fazer isso comigo, garoto. Eu tenho nojo de você, Caio. Nojo! Vamos, deixa ele. Eu só não devolvo porque é mulher. Não, bem feito pra você. A nossa amiga Marina mandou muito bem. Vai ter dado mais um. Vamos ver ela. É. Essa galera é muito esquisita. E essa garota? Como é que ela consegue tratar desse jeito o gato do... Como é que é mesmo o nome dele? Caio, você já encontrou coelho na academia? Com certeza. Esse cara é tudo de bom. Ups. Lorena do céu. Você sabe que te olhando assim eu me pergunto por que eu não casei antes. Pois é, né? Quem mandou ser lento? Comer uma lesminha no café da manhã? Comer. Realmente eu confesso que eu fui devagar agora também. Tô nem aí. Agora eu vou recuperar o tempo perdido. Eu vou abalar. Eu vou abalar. Opa, 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 opa. Nada disso, Peralta. Porque quem vai abalar aqui hoje sou eu. Se prepara. Se prepara. Não, não, não para. Pelo amor de Deus. Se você demorar assim, mais um segundinho, acho que eu vou... Vai sair pela boca. Quer saber? Demorou. Eu te ajudo, Lorena. Vem cá. Vem cá, porque eu não aguento esperar. Pelo amor de Deus. Vem cá. Vem com o Peraltinho aqui. Ai, Peralta. Peralta, você está preparando alguma comida? Que comida? Vocês vão pensar em comida? Uma hora dessas? Então, então, acho que está igual a coisa pegando fogo. Ó, olha que a gente nem começou, hein? Imagina se está assim. Não, não, estou falando de incêndio. Ai, estou pegando fogo. Ai, estou pegando fogo. Pera aí. Nossa senhora, desapareceu. Meu Rob, meu Rob. Vai. Peralta, vai lá na cozinha pegar um trem, um balde com água. Vai, menino. Liga para o bombeiro enquanto eu chefe. Liga. Que número que é o bombeiro? É o 1911. 3, 3, 193. Liga agora. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.